E aí eu te pergunto... Mas então, são dois pesos, duas medidas. Se a torcida pode vaiar quando ele tá jogando ali, por que ele não pode vibrar depois que ele fez o gol? Aí vai de cada um, né? Ah, eu dou o senhor, né? Eu tô dizendo, cada um tem a sua opinião. O Sobbs, inclusive, tava com os dois filhos dele nas tribunas de honra do Beira-Rio, ambos os piazinhos com a camiseta do Inter. O Donival te tirou, né, o Dalê? Mas eu não joguei nada hoje. Eu tenho que falar aqui, né? Eu sou sincero, né, cara? Não joguei bosta nenhuma. É, isso é verdade. Tem dia que eu não jogo, né, cara? Mas eu quero só Pelé. Tá com a cabeça onde, Dani?